Saudações a todos, num vídeo anterior nós vimos a anatomia do tórax na tomografia computadorizada utilizando contraste endovenoso e a janela de mediastino. No vídeo atual eu vou mostrar parínquima pulmonar utilizando uma outra janela, que é a janela de pulmão. Você não precisa fazer um outro exame, você só altera os parâmetros deste exame. Dessa forma você faz a janela de pulmão. Você também deve alterar o filtro, passar para um filtro duro, filtro de osso. Então, na janela de pulmão você utiliza um filtro de osso para que dê mais nitidez à borda das estruturas. Então, aqui estamos com a janela de pulmão e filtro ósseo. Observe que a borda do coração fica muito nítida, a superfície pleural aqui fica muito nítida. Essa linha e essa linha são as fissuras oblíquas, acompanhem elas. Aqui, passando a fissura horizontal do pulmão direito. Neste caso, temos uma fissura acessória aqui no lobo inferior do pulmão direito. É uma variação anatômica. Veja que os vasos ficam brancos, eles sempre se dicotomizam. Os brônquios cortados transversalmente são esses anéis e cortados longitudinalmente são essas estruturas tubulares. Veja aqui as paredes do brônquio e um brônquio contendo ar no seu interior. A traqueia e os brônquios principais. Observe que na superfície pleural, junto às fissuras, os vasos não chegam. Eles chegam próximos, mas não atingem a superfície pleural. Também não atingem a superfície pleural aqui na região mais externa do pulmão e nem no coração, no contorno do coração. São todos contornos muito lisos. O contorno dos vasos também é muito liso. Aqui no plano sagittal, nós temos a traqueia. Indo para o pulmão esquerdo, nós temos a fissura obríqua. Temos o lobo superior, que na verdade era superior e anterior. E o lobo inferior, que na verdade era inferior e posterior. Do outro lado, no pulmão direito, nós vamos ter a fissura obríqua e a fissura horizontal, dividindo em três lobos. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Nesse caso, temos uma fissura acessória aqui. Aqui no plano coronal, nós temos a traqueia, a carina, a bifurcação em bronquio principal direito e bronquio principal esquerdo. E depois eles vão se bifurcar aqui no bronquio do lobo superior, bronquio intermédio, bronquio do lobo médio e bronquio do lobo inferior. E cada bronquio desse vai sempre se dicotomizando, primeiro nos bronquios segmentares, depois nos subsegmentares e assim por diante. Do lobo esquerdo, também o bronquio do lobo superior, bronquio lingular e bronquio do lobo inferior. A divisão dos bronquios segmentares, ela tem um certo padrão, mas ela tem bastante variação anatômica também. Nós não vamos entrar aqui em muitos detalhes a respeito dessa divisão. Mas você seguindo o bronquio ao bronquio, você consegue identificar todos os bronquios dos segmentos pulmonares. Então, você veja que você consegue acompanhar a traqueia e os bronquios principais. Observe que na periferia, você não consegue identificar os bronquios, porque eles são muito finos e estão além da resolução espacial da tomografia computadorizada. Então, mais ou menos até aqui, você consegue identificar os bronquios normais. E o bronquio tem um diâmetro sempre igual ou menor do vaso, vai ter sempre um vaso adjacente a um bronquio. As superfícies preorais, fissurais e dos vasos é sempre lisa, sempre bem delimitada. Observe que nessa janela de pulmão, o ar fica escuro, fica preto, o ar aqui na traqueia. O parênquima pulmonar, que é uma mistura de ar em grande quantidade com tecido intersticial, com alvéolos em menor quantidade, tem esse aspecto cinza escuro. E o restante, tudo que não tem ar, ele vai ser branco. Veja a parede do branco branca, veja os vasos brancos, mediastino branco, parede torácica branca. Então, essa janela, ela se presta à avaliação do parênquima pulmonar, seja do interstício, seja das doenças alveolares, ou seja da avaliação da árvore traqueobrônquica. Então, para essas três coisas, avaliação das vias aéreas, avaliação das doenças intersticiais e das doenças alveolares, ela deve ser feita nessa janela de pulmão, utilizando o filtro duro, o filtro de osso. Já ela não serve, não tem valor na avaliação vascular, não tem valor na avaliação dos vasos, não tem grande valor na avaliação do mediastino, nem na avaliação da parede torácica, seja de tecidos moles ou seja de osso, porque tudo fica branco. Para avaliar a estrutura óssea, nós temos que utilizar uma outra janela, que é a janela óssea. Veja aqui, janela óssea. Na janela óssea, nós observamos detalhes dos ossos. Veja aqui a cortical e a medular das costelas. Olha a cortical e medular do externo. Olha o detalhe anatômico que temos aqui na coluna. Cortical, medular, articulação interapofisária. Todos os detalhes anatômicos aí na janela óssea. Aqui no plano sagital, você consegue identificar as estruturas ósseas da coluna com muito detalhe anatômico, tanto elementos posteriores quanto corpos vertebrais. Também avaliamos o externo, as três partes, o manubro, o corpo e o processo chifoide, o apêndice chifoide. No plano coronal também avaliamos aí as estruturas ósseas, como coluna, costelas, escápulas, externo. Então, é uma janela muito importante para avaliar as estruturas ósseas. A janela óssea com filtro duro, com filtro de osso, que é o mesmo filtro que a gente utiliza para avaliar a janela pulmonar. Já a avaliação de tecidos moles, ela deve ser feita utilizando, então, a janela de mediastino, que é essa aqui. Então, aí a gente avalia as estruturas de tecidos moles da parede torácica, as estruturas mediastinais e, com o uso do contraste endovenoso, avaliamos as estruturas vasculares e as doenças que acometem esses compartimentos. Então, o que eu acho relevante nesse vídeo é você adquirir uma intimidade com o exame do tórax, saber que existem, basicamente, essas três janelas. A janela de mediastino, basicamente, vai ser para avaliar as estruturas normais e as patologias que acometem a parede torácica, os tecidos moles da parede torácica, o mediastino e, utilizando o contraste, as estruturas vasculares. Mas ela não serve para avaliar as doenças pulmonares. Temos também a janela pulmonar, que ela se presta à avaliação das doenças pulmonares, seja alveolar, seja intersticial, seja das vias respiratórias da árvore tráqueobrônquica. Ela é avaliada pela janela pulmonar, utilizando o filtro duro. Por outro lado, não serve para avaliar o mediastino, as estruturas vasculares, nem a parede torácica, tecidos moles, nem ósseo. E temos a janela óssea, que dá detalhes das estruturas ósseas. Portanto, é importante para avaliação das estruturas ósseas do arcabouço torácico. Ok? Então, é isso. Até o próximo vídeo.